Ó, Rafa, esse vídeo é pra você, ó, pra você ver como que é dentro do carro, tá? Aqui é o... Rádio Aqui é outro negócio Aqui é o câmbio Aqui é o volante É o guidão Aqui é o velocímetro Aqui é onde abre a porta, ó, sabe onde que é? E aqui é onde você trava e destrava Aqui é onde você abre o vidro Ali é o espelho, o retrovisor Aqui é outro espelho Aqui é o porta-luva, ó Painel Isso daqui é um banco onde o Christian tá sentado Tá vendo, ó? Esse daqui é outro banco E o cinto de segurança, ó Eu tô com o cinto, aqui é obrigatório também E aqui, ó, é o meio Aqui tem um negocinho pra guardar, ó Tá cheio de coisa, ó Daí a gente fecha pra ficar bonitinho E aqui são os bancos de trás, ó Tá vendo? Bonitinho, né? Então, é assim o carro por dentro Beijo, tchau Meliga Tchau